Vamos trazer informações agora a respeito de uma operação que foi deflagrada na cidade de Floriano. O grupo de repressão a crimes do Ministério Público fez um trabalho em Floriano e descobriu empresas falsas. Mas qual era o objetivo? Qual era o propósito? Vamos trazer as informações com o Clebson Lustosa. Está aqui o Clebson ao vivo e traz as informações para nós. Clebson, boa tarde para você. Clebson, boa tarde para você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Isso mesmo, Joelson. A operação intitulada Crédito Ilusório aconteceu na cidade de Floriano, a pouco mais de 240 quilômetros ao sul de Teresina. Na cidade, duas pessoas acabaram ainda sendo presas de forma temporária e cinco mandados de busca e apreensão também foram cumpridos. A operação investiga empresas e escritórios de contabilidade que estariam envolvidos em um esquema milionário de sonegação de impostos. A operação iniciou ainda no estado do Maranhão e hoje pela manhã nós recebemos mais informações detalhadas sobre essa operação com a promotora do Ministério Público do estado do Maranhão, que trouxe informações para a gente acerca dessa operação Crédito Ilusórios. Vamos acompanhar. Essa investigação promovida pelo Gaeco do Maranhão e Polícia Civil, ela visa apurar a existência de uma organização criminosa que utiliza empresas fantasmas ou de fachada, com a única finalidade de criar créditos fiscais fictícios e assim sonegar tributos em vultosas operações comerciais que chegam a aproximadamente 70 milhões de reais. O MP do estado do Maranhão, Joel, só ainda enviou uma nota para a gente, trazendo mais informações acerca dessa operação. O documento diz que o grupo estaria utilizando empresas fantasmas com a finalidade de criar créditos tributários irregulares, gerando compensação fraudulenta, sonegando impostos e causando prejuízos à fazenda pública do estado do Maranhão. As investigações, elas iniciaram ainda em 2015, em janeiro de 2015, e elas foram finalizadas ainda no ano de 2017. De lá para cá, o Ministério Público do estado do Maranhão, junto com o Gaeco, o grupo de combate ao crime organizado também do Maranhão, realizaram toda essa investigação e aqui no Piauí eles contaram com o apoio da polícia militar como também da polícia civil. Tanto a polícia militar como a civil do estado do Piauí, deu apoio a essa operação crédito ilusório, fazendo o cumprimento dessas duas prisões temporárias na cidade de Floriano, como também o cumprimento desses cinco mandatos de busca e apreensão. Como a própria promotora do MP falou, é uma grande organização criminosa, que até então é tida como suspeita, tanto essas empresas como também esses escritórios de contabilidade lá da Princesinha do Sul, da cidade de Floriano. E agora, com base nesse material que foi apreendido, como também nessas duas pessoas que foram presas de forma temporária, as investigações, elas vão continuar para que se chegue a um resultado. Se de fato existe o envolvimento dessas empresas, como também desses escritórios, nessa sonegação de impostos e nesse desvio de recursos todos envolvidos nessa operação intitulada créditos ilusórios. Eu volto com você.